Fala galera, beleza? Bora continuar, né? Deixa eu só arrumar um negócio aqui no celular, pera aí. Ok, vamos lá. Estamos aqui na frente da Afterlife, né? De todas as missões disponíveis que a gente tem, essa aqui vai ser a mais de boa por enquanto, né? Por enquanto essa é a mais de boa. Então, vamos lá. Deixa eu passar, cara, sai. Sai! Qual é a boa? Entra aí. Obrigado. Ah, a gente pode falar com ela? É... aqui. Um tio meu precisa ganhar um lugar no cardápio. Aquele touro tchulo? Fiquem sabendo, sinto muito. Lembra da bebida dele? Da receita? Vodka com gelo, suco de limão e cerveja de gengibre. Exatamente. E uma pitada de amor. Pois é. E falta o nome do drink. Jack Wells. Beleza. O primeiro Jack Wells é por minha conta. Opa, então, manda pra cá. Uma bebida cairia muito bem agora. Olha, manda pra dentro. Como qualquer outro. E aí, vai querer o quê? Cadê? Jack Wells. É o jogo de vindicar logo, né? Qual que é? O Johnny Silverhand. Não sei qual que é agora. Aqui, Jack Wells. É por conta o cacete. Olha, é 450. Ladreona. Valeu. Ladreona. Não. Essa treta? A rede em volta de mim? Você que é culpada. Você tá ligada. Perdi tudinho. Deixa eu te falar de novo. Você vira na vida. Dá seus pulos, porra. Vai chupar um canavial de rola. Cuidado com quem negocia. Hã? Tá bom. Rogue. Queria conversar. Tá tudo bem. É, fácil assim. Tá bom, né? Hum. Nunca nem vi. Quem é você? Sou o V. E o que você quer? V. Todos esses anos. É ela mesmo. Porra, Rogue. Só de boa ir num sofá da Afterlife. Nem mexe com ela. Esse olho é biônico. Ela sempre saca tudinho. Pode esparrar o ovo. A guria tava se queixando de quê? Pergunta pra ela, ué. Acho que ainda tá choramingando em algum canto por aí. Então tá, né? Preciso dos seus serviços. Quero achar um cara. Ah, é? Anders Hellman, engenheiro da pesada. Trabalhou pra Arasaka. Peraí. Anders Hellman. Acha ele pra mim? Ah, valeu. Cedo demais. Primeiro, minha ajuda tem um preço. Óbvio, né? Ah, inclusive eu mudei, né? O visual dele. De como atiraram em mim na frente dela. Ah. Quer mesmo dar nome aos bois? Sério? Vamos lá, então. Johnny Silverhand. Eliminado na Torre Arasaka. Bem na sua frente. Dá pra continuar se quiser. Ou a gente pode conversar. Já chegou botando pau na mesa. Não gosto muito quando fazem isso, mas você mandou bem. Sentimento de cu é rola. Aqui é só negócio. Exatamente. Se quiser minha ajuda, pode botar os Zedinhos pra rolo. Ok. Ah, inclusive eu já tenho, né? Eu tenho 32 mil. Algumas roupas diferentes, né? Se eu tenho essa aqui que eu não faço melhor dele, o que que seja. Né? Se eu tenho essa aqui. A arma aqui. Essa daqui tá mais forte, né? 332 de DPS, certo? Ela dá ali em torno de 30, 40 de dano, certo? É... É bem melhor do que a outra, inclusive. Bem melhor do que a outra. A gente já botou essa mira aqui. Eu acho até que eu vou colocar outra e a mira. Se bem que não. Enfim, aí aqui eu encontrei esse freio de boca, né? Que faz com que aumente em 25% o ângulo do ricochete e 50% a chance de ricochete. Certo? Eu sei que tem armas melhores, mas, né? De personagem eu aumentei aqui, né? Habilidades técnicas. Comprei essas habilidades aqui. E essas daqui. É tudo envolvendo granada, né? Mas eu tenho muita grana. Deve ser o suficiente. Grana o suficiente. Uhum. Volta amanhã. A gente conversa. Ok. Então, voltaremos amanhã. Por enquanto, vamos fazer... É... Cadê? Ah, a gente tem que ir lá buscar o nosso carro, né? Vamos buscar o carro e vamos lá falar qual o AK. Quem falou comigo? Quem aqui? Ah, não, droga. Aí vai pular, é. Vai pular direto, é. Porra, fui ver quem tinha falado comigo pra fazer... Eu sei que tem mais que isso. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Ele não tá, ó. Ai, que droga. Esse trabalho não é difícil, cara. É... É bem até de boa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, hein? Deixa eu botar aqui pra load. E vamos recarregar aqui, ó. É aqui, né? Ou é esse aqui? É esse aqui. É esse? É, às 5h52 da manhã, né? É esse aqui mesmo. Então, vamos dar um load aqui. E vamos ver se a gente consegue voltar. Ok, agora sim, vamos lá. É esse cara aqui, eu acho, né? É esse aqui mesmo. Tá afim de fazer um bico? Pra fazer o quê? Oportunidade de negócios. Transporte de carga. Levar de A a B rápido e na surdina. Sim, eu sei exatamente o que trabalho que é. Conta mais. É simples. Vai até a orla de Kabuki, coleta o pacote, me dá uma ligada e eu te falo como entregar. Um lance bem direto. Uhum. Tudo menos o meu pagamento. Não esquenta. Você vai receber um bônus. Importado e sem taxas. Sem taxas e sem detalhes. É, mas é bem justo. É um trampo com remuneração generosa. Vai aceitar? Né, manda pagar. Beleza, conta comigo. Ótimo, eu sabia que a gente ia conseguir se acertar. Vai até a orla de Kabuki e lá procura uma geladeira com as palavras. No future. Sacou? Sim. Quando achar, pega o que tiver dentro dela e me liga pra receber as instruções. Uhum. Até mais tarde, então. Boa lá. Deixa ali aparecer a missão. A gente vai lá. Eu já vou cortar direto pra lá, já. A gente tem que ir lá. Deixa eu marcar aqui. Não, nessa aqui não. Também não. É serviço secundário, né? Pera aí. Vai a favela, os redórios de Kabuki. Tá, a missão do Wilson. Falar com os policiais. Ok, então pera aí que eu já vou cortar. Eu já vou pegar o veículo, né? Pegar o carro e já vou cortar direto pra lá, já. Beleza, galera. Já voltei aqui. Exatamente no local. Certo, a gente vem lá de cima, né? E aí, nesse barracão aqui, aí tem escrito future. Ih, temos uma pessoa que tentei tampar. Merda! Ele tá meio ferrado, mas... Vivo. Pois é. E o que será que o Dennis tem pra falar? Vamos perguntar a ele. Qual é o lance? Achou o pacote? Achei. Podia ter me falado que era um homem. Se fosse um cachote cheio de banana, eu teria usado o correio. Supera! E quem é ele? Tá bom, né? Embaixador do México. Que saco! Não importa quem ele é. Preparei um carro pra você. Coloca o cara na mala e segue pra Alainorte. O endereço tá no GPS. Tá. Ok. Mais uma coisa. Cuidado com os Tigers. Eles estão procurando sua nova companhia. Peraí. É o quê? Ai, o gusão desligou. Filho da puta. Vou ter que levar o véio agora. E aqui vai ter um... Ah, já tem ali já. Já tem ali. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mandar um ping. E ver quem mais que tá aqui. Ok. Tem um bem ali, ó. É, é todos que estão aqui, né? Pelo dia a gente passou. Droga. Eu tô com esse negócio aqui que a gente vai... Quando a gente é avistado ali. Né? Eu vou por uns segundos, né? O tempo para por alguns segundos. Para, né? Ele fica lento, né? Por alguns segundos. Ok. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Lá, 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 lá. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um ping. Não dá. Tá. Aqui por trás não tem passagem, né? Se eu não me engano. É, eu até tem, mas ele tá ali. Peraí, não. Pega o corpo. Aí. Vambora. Então, pega ele ali. Manda o ping. Tá. Deixa eu marcar aquele dali. Marquei, beleza. Então, mas ele tá lá dentro. Ai, caralho. Volta, 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 volta. Porra, de novo, cara. Eu soltei ele. Cadê ele? Ah, tá aqui que eu soltei ele. Peraí. Peraí. Tem alguém. Ele tá ali, ó. Tá vindo pra cá. Deixa eu pegar o corpo. Será que dá pra passar batido por trás? Não dá. Pra que isso? Pra que isso o quê, mano? Cala a boca. Tá, deixa eu tentar dar a volta de novo. Ou então é só esperar ele sair dali, né? Deixa eu ver que vai demorar demais, ó. Deixa eu tentar passar por aqui. Não tem passagem aqui. Que maravilha. Eu tô até avado aqui. Ai, foda. Eu tô até avado aqui. Ah, não. O que que eu fiz? Ah, tá. Achei que dá roça por aqui. Ah, não acredito, cara. Peraí. Baixa aqui. Aí. E aí, daqui a gente pega o corpo. Aí. Ok, acho que ele vai sair da vista, né? Vambora, 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 vambora. Corre, 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 corre. Nossa, tem dois vim aqui. Puta, que vai me ver, vai me ver. Nossa. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu boto ele aqui dentro. Não tem o que fazer. Vem, dá cara, dá cara, dá cara. Toma. Tem um aqui pra trás, eu não vi. Segura aí. Vem no pé. Nossa. Ele invadiu aqui, cara. Pera, 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 pera. Ah, agora dessa vez eu te vi. Dessa vez eu te vi. Pronto. Não, pera, eu tô cacete. Peraí. Não, tem o que tirar o cacete. Não, tem o que tirar o cacete. Aí, não pegou, mas tudo bem. Não pegou direito, na verdade, né? Nossa, tá de shot, alguém aqui do lado. Cura. Ou não, né? Eu achei que tivesse. Mas tem alguém vivo ainda, tá aqui embaixo. Ó, tô ali embaixo. Ah, é? Então você vai adorar também levar bala. Desce, vagabunda. Desce, caralho. Tá, deixa eu sair fora daqui. Deixa eles ali embaixo. Vamos correr e pegar o corpo e vazar. Não, 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 não. Vem aqui. Vou vazar daqui. Deixa as coisas ali mesmo. Não quero saber, não. Vambora, bora, 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 bora. Vambora. Vambora. Estamos quase lá. Ah, eu tenho H. Caramba, toda vez eu aperto esse botão, cara. Toda vez eu aperto esse botão. Ok, é só botar o pacote no carrito e vazar. Vambora. Eita, porra. Aí. E, vambora. Ah, eles estão me vendo. Nossa, todo mundo aqui, garra de tigre. É. É o bairro, né? Fazer o quê? Quase. Vambora. Acelera aí. Acelera aí. Pão na máquina. Pão na máquina. Ok. Sabe bem que eu vou entrar aqui, hein, cara? Aí. Ok. Tá entregue. Ah, saí do carro já. Ok. Fiz o trampo. Então tá. Ótimo trabalho. Muito bom. Tá aguentando firme aí, Haruilsh? O Denis me dá esperanças. Aham. Caralho, que coisa linda. Mas cadê meu Edinho? Eu sei, então. Que esta espada lhe seja útil. Pois é. Essa aqui é o nosso pagamento. Bisturi. Ok. Então vamos... Deixa eu curar aqui. Então vamos já direto lá pra... Pra... Na verdade, vamos fazer isso aqui o da... É... Pera aí. Voltamos aqui. Já voltei direto aqui. Pra falar com a Rogue, né? Decidi fazer logo essa missão. Certo, você vê que... Então eu vou deixar assim. Cara, não ter o computador é uma desgraça na minha vida mesmo, né? Beleza. Vim ver a Rogue. Tá me esperando. Valeu. Aí Rogue, voltei. E o Helma, né? Ah, o bebê também. Nossa, que espaço, hein? Nossa. Espero que tenha achado ele. Não vejo muito... Esse seu tipo de determinação. Tá precisando mesmo desse cara. Questão de vida ou morte? Não ouço açaí já faz um tempão. A garrafa fica. Ok. Vai? Bebe aí. É, fazer o quê, né? A sua saúde. A sua, jovem. Você vai precisar. Ah. Quem é você? Esse pacote já tava ali? Você só jogou? Ah. Opa. Eu paguei bem, hein? Vou ver o que você tem. Paguei bem pela sua informação, hein? O que você tem pra mim aqui? Esse seu Helma não trabalha pra ninguém, não oficialmente. Por outro lado, aparece nos arquivos confidenciais da Kianté. Olha só. Subsidiária da Kang Tao, empresa corporativa. Eu sei. A Kang Tao usa ela como fachada. Uma máscara para operações mais confidenciais. Ok. Tudo certo? Até aqui sim, né? Ah. Devem tá escondendo ele da Arasaka. Ele deve ter trabalhado no projeto secreto deles aí. Sim. Escondido da Arasaka e de qualquer megacorpio atrás do que ele sabe. O mapa desbloqueado das próximas rotas do comboio da Kang Tao. Tu acha que o Helma vai tá numa delas, né? Então, em qual? Olha só o que tem nesse comboio. Um VA sozinho, sem suporte terrestre e nem relatório de carga. Aham. A Kang Tao transporta coisas sem registro de vez em quando pra passar tudo por debaixo dos planos, mas... Sim, sim. Olha os dados nesse vento. Muito esquisito esse, né? Já está aprovado no sistema, mas é pouca coisa. Não deve ter nenhuma carga lá. Mas tem uma lista de passageiros. Detalhes da segurança da Kang Tao e um VIP. Transferência da Quinte. Nosso amiguinho, Helma. Sim, olha só, hein. Essa foi a parte boa. Não deixou passar nada. É isso aí. Eita porra. Não tem como invadir o transporte sem que a polícia veja. E aqui, a gente tá muito perto da Kang Tao. É só olhar feio pro VA que manda um reforço atrás da gente. Mas aqui é o Planalto Jackson. Um corredor estreito, fora da cidade e do alcance da Kang Tao. Ok. Zona morta. É onde eu pego ele. Você vai precisar de alguém da área que possa preparar a operação e descolar os equipamentos. Ok. Rastrear um VA desses é encaralhado. Eu vi uns modelos antigos voando na época da guerra. São gigantescos, mas rápidos. E ainda tem proteção de ponta. Não tem como chegar atirando, nem com o poder de fogo do bom. Não dá certo. O problema não é o poder de fogo. Tudo tem um jeito. Ou gente que sabe como resolver, ou alguém pra pelo menos improvisar. Ok. Um local conhece um mercenário caipira? Só um? A Panam Palmer. Ela não pode mais contar com o clã, mas ainda é nômade e conhece bem a região. Além do mais, vai te ajudar. Não tem outra opção. Não tem outra opção? Não me parece muito legal, não. Nem pra ela, nem pra mim. Exatamente. O legal seria caro demais pra você. Eu vou me fuder de verde e amarelo se eu não pegar o Hellman. Super ação, você que sabe. Eu não sei não, hein, velho. É. Estranho, viu? Os nômades costumam evitar os urbanos. Depende do clã, das ligações, do tamanho da merda que tá rolando. Mas é isso aí. Os aldecaldos não curtem muito lidar com a cidade. A Panam pensa diferente? Sim. Todos os aspectos, pelo jeito. Ah, que bom. Menos mal. Tô sentindo o cheiro de treta, das grandes. É, a Panam cuida de uns lances pra mim de vez em quando. Da última vez, não acabou bem pra ela, não. Ela arranjou alguma treta? Na verdade, ela se fodeu. Perdeu as paradas e o carro. Mas a Panam vai fazer o que puder pra recuperar a dignidade. Eu conheço ela bem. Tá. Dá pra tentar ajudar ela. Mas se a gente nem sabe onde procurar, tipo... Sabe. Sabe sim. Eu sei que sabe. Ok. Me conto o que você sabe. Hockey Ridge. Uma cidade fantasma logo na saída de Night City. Sim, conheço. Você vai lá recuperar a parada. Ah, e o carro da Panam também. Tá bom. Obviamente, você vai ligar pra ela primeiro. Tô passando os dados. Beleza. Suave. Valeu. Bora meter o pé. É isso aí. Tá agora, pra gente finalizar. Chama. Aguenta firme aí, Tchum. Eita. O medicânico já tá a caminho. Puta merda. Que sorte de bosta. Por que que a gente não tá num hospital? Por que não vão atrás da gente aqui? Ah, caralho. Fala alguma coisa, Sean. Qualquer coisa. Como assim, mano? Tu tem que vir, cara. Ou tu chega em cinco minutos nessa merda, ou... Caralho. Tá bom, né? Vamos lá. Vamos vazar daqui. Vamos dar o delta, né? Eita, porra. Tô morrendo. Eita, porra. Eita, cara. É covid. Corre. Corre, galera. Eu vou sorrateiramente aqui, pegar um carro emprestado, entendeu? Sorrateiramente. Com licença. Obrigado. Depois eu devolvo, viu? Um dia, por aí. Ah, tá. É, vamos falar com ela, né? Vamos falar com a Panan. Opa. Alô, Panan? Peguei teu número com a Rogue. Me chama de ver. Tá bom. E como é que aquela égua véi feia de guerra vai me azucrinar agora? Ahn... O que tá rolando entre você e a Rogue? Eu tô pouco me fudendo. Tenho um trampo pra você. Bom demais. Mas tô cheia de uns trem pra fazer agora. Com o bagulho e o carro? Tentando pegar tudo de volta, é? Eu posso ajudar. Pátio de carga, lá na rua Bonita. Bem perto da saída da cidade. Nós se encontra lá. É nóis. É nóis. Eu já vou terminar o vídeo lá do lado, inclusive. A gente não vai chegar lá porque não vai dar tempo de fazer essa missão, né? Nesse vídeo. A gente pode fazer. Eita porra. Eita caralho. Eita. 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 Não é pra ter batido o carro, não. Como é que eu vou devolver agora? Vai, fodeu. Mas beleza. Vamos lá. Depois eu conserto. Depois a gente manda num mecânico, né? Normal. Sem desistir nesse mundo, né? Ok. Vamos até lá. É um caminho longo. Então dá pra gente... É o tempo de finalizar o vídeo, né? Vou ver que eu peguei esse carro rápido aqui. Depois eu quero comprar um desse, cara. Se eu não me engano é... 65 mil. Ou é 70. Eu não vou lembrar agora, mas... É por aí, né? Essa faixa. Um carro desse aqui. E o que a gente compra é branco. Eu não vou... Eu queria outra cor, né? Mas... É a única cor que o jogo disponibiliza, né? Vamos lá. Vou tentar bater o menos possível o carro, né? Só foi falar que bateu de novo. Que maravilha. Bora lá. Dois quilômetros. Tem aquilíssimos ali. Carrinho é rapidinho. Nossa, sujou o carro do nada. Nossa senhora, cara. Nossa, renderização desse jogo, às vezes... No Playstation 4, às vezes é triste, viu? Puta que pariu. Bora lá. Vou sair da frente aqui, né? Da frente não, né? Vou desviar dos carros da frente. Nossa senhora. Ah, toma. Puta merda, hein? Tem que bater, né? Tem que... Tem que estar na minha frente, né? Olha, olha. Me fechando aqui, mano. Sai do meio. Estamos chegando perto da saída da cidade ali. Tive que vir pela Conte Amor aqui. Eu errei o caminho? Ah, é. Eu tenho que pegar a saída aqui, ó. Pegar a saída por baixo aqui. E é o Wakaku. Wakaku, o que você quer, velho? Ih, é verdade, né? Até esqueci. Até. Depois a gente pode passar lá também. Aqui. Lembre-se. Lembre-se ver. Não é uma boa ideia ficar de bobeira, tá? Ah, tá. Ih, lá tá o Capitão. Já que vamos trabalhar junto, o certo é dizer alô. Me chamam de El Capitano. Me chamam você de B. O cara pulou toda a apresentação. Direto pro que interessa. Se alguém chega com serviço, eu resolvo. Ok. Respiro, como e sonho com serviço. Aham. Lembra disso. É isso aí, Capitão. Beleza, beleza. Eu aviso. Mas então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse cara que vende uns carros legais. São caros pra cacete. Mas não uns carros legais. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.